Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Estou na minha continha, mas tem a zero aqui, estou fazendo uma sobrevivência de quase uma hora Estou com o Ash, então é o seguinte gente, não estava fácil não, porque é o seguinte, a gente tem aqui Uma falta do teno, a gente não tem o teno, alguns mods também não tenho né Então estou tentando aqui ficar uma horinha, faltam só mais 5 minutinhos tá O que acontece, como a missão aqui é em Terrorem, lá em Deimos, rapaz é muito veneno né Então estou matando inimigos que levam 100 né, bem-vindo aqui, vai ser a zero Matando o bichinho, levam 100 aqui ó, vamos ficar aqui uma horinha Tá, então estou fazendo aqui gente ó, estou usando muito o 4 do Ash, eu peço o 2, vai ficar sempre visível Uso o 4 tá, para poder usar a minha 4 habilidade em cima dos inimigos Basicamente é isso, uso o 4 tá, passo perto dos inimigos, vou atacando eles aqui ó E eu peço o 4 de novo e ele vai executar os inimigos ali tá Só que o que acontece aqui gente, tem muito, mas muitos e-mails também ó Eles jogam veneno, e tira energia É complicado rapaz, eu estou sentindo falta aqui de muito arcane né Mas faz parte tá, ó Então vou caçar uma horinha aqui Morri duas vezes por veneno O que acontece, esse maldito aqui rapaz, nem esse tanto mais, tem um aqui Ele solta o veneno, minha hit kill em mim Sem chance A primeira vez eu passei, fiz no veneno, não vi A segunda ele jogou veneno no meu pé e morri também Então estamos aqui na segunda, duas mortes né Então é o seguinte, essa build aqui gente, para ficar meia horinha, mais suave Depois de meia horinha os bichos ficam bravos rapaz Ó tá vendo ó, é muito bicho que a gente ia alterar aqui ó Usa sempre o 4 tá, aperto o 4 uma vez Usa o 4 de novo agora, pra matar os inimigos, tá vendo? Como minha arma é uma hit gun né Não tem outro né, então O que eu tenho aqui pra hoje é isso Aperto o 4 de novo Aperto o 4, desculpa agora Aperto o 2 aqui, aperto o 2 Tá, ó Eu posso sempre passar perto dos bichos ó E apertar o 4 agora, tá? Pra usar a minha cópia pra matar eles, pra finalizar Vai tá vendo? Aperto o 4 de novo Agora acho que tá mais tranquilo Tá? Ó pode ver, eles são level 110 tá? Eu tô aqui hit gun aqui Sem... Sem arcane galvanizado Né? Por isso tá com os mods melhores Estaria matando o bicho mais alto hein Mas por ser um mais a zero né Ui, ali ó Rapaz, é um veneninho que passou perto Ah, e também tô usando aqui Uma placa e dá uma arminha aqui ó Plague clipart ó Como que interessante ó Preciso ver consigo né Aqui, ó Eita Ai meu Deus do céu Tocou Ó, eu tiro a minha energia toda Tiro a minha energia toda Vou ter que colocar a minha energia no chão Tá? Você precisa de uma bolachinha de mana aqui ó Porque o que aconteceu? Tomei um golpe Ele zerou a minha energia tá? Então eu preciso aí colocar a minha energia aqui ó Mano, é que se não Ó lá Tá? Aperto o 2 Fique invisível sempre Usa o 4 aqui pra poder passar perto dos bichos ó Ele vai marcar Tá? Eu já mostro rapidinho já o que eu fiz aqui Pra vocês Eu tô meio concentrado aqui Porque Deixa eu pegar um live suporte aqui Né, pra É o primeiro que eu pego hein Primeiro live suporte Só pra ficar aqui uma horinha Aperto o 4 de novo Aperto o 2 que eu tô invisível Rapaz, é muito né Usa o ciente rapaz É tipo Sem dó Né Eu coloquei os mods de armadura aqui Confesso que Até um acerto ponto Tá tranquilo Mas depois O bichinho começou a ficar bravo comigo ó Aperto o 2 Sempre o 2 Isso aqui me deixa tranquilinho tá? Pra ficar aqui invisível Vambora pra essa ação? Já estamos com 59 e 7 Ó, aperto o 3 de novo O 4, desculpa Não tô usando o 3 do Ash Nem o 1 tá? Basicamente tô usando o 4 E o 2 pra ficar invisível Tá, e aperto o 4 de novo Pra finalizar eles ali ó Ó Essa nuvem verde aqui ó Funera que eu passei E dancei Rapaz aqui é complicado Rapaz No meio dos né Dos infestados E de Escapar do veneno deles É isso aí Ai 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 Pegou Se eles me veem rapaz Eu aperto o 4 de novo Ó lá Pronto Deu Uma horinha aqui Aperto o 4 de novo Aí vai ter um pisão ali Ó Tira a energia Aperto o 2 Pra ficar invisível Aperto o 4 de novo Pra finalizar os inimigos Beleza Não, fica uma horinha Compre a extração Que eu acho que é o limite da build Tá gente Acho que mais de uma hora aqui Fica difícil Porque Né Minha continha aqui né Mas tá bom Vai ficar uma horinha Acho que pra mais ser a 0 Até que tá razoável Vou mostrar pra vocês aqui Minha buildzinha Então eu fiquei aqui Enterrorei Rapaz Uma hora Canção a mão viu Porque o que eu tenho que fazer Aperto o 2 Fica invisível Usar o 4 do Ash Ele vai marcando os inimigos O 4 de novo Ele vai finalizar Que é a magia dele Tá Então eu fiquei uma horinha aqui E com isso Peguei relíquias Deixa eu ver quantas relíquias Eu peguei aqui Deixa eu finalizar ali Ó Uma hora e um minuto Né E aqui pegamos 46 mil Nanisporo E 2 Neuroldes só E uma Emota Muita Gênica Nossa eu peguei pouco Fagamento River né Por uma hora Né Vou mostrar aqui Nossa build Lembrando Ó Tá o jogo solo Tá vendo Podia pausar E também Continha Mais se a zero Lembrando que Mais se a zero Não posso fazer troca Com ninguém Certo Não tem o teno Que podia escapar E não posso usar Os mods sindicato Tem tudo isso também É Por isso que é fácil É E o legal Que agora Gente né Podemos jogar com qualquer Frame Prime Então você que é Mais se a zero Mais Tá liberado com Todos os tipos de De Primes Tá Bom O que eu fiz aqui gente Ó Eu coloquei aqui Os mods Tá O Redirection Pra poder ter mais armadura E coloquei os mods Diferenciado aqui Tá vendo Coloquei o Saxon Tá vendo Pra me dar mais armadura E vida Aqui me dar mais armadura E força E aqui me dar mais armadura E vida Confesso Que até os 30 minutos Mais ou menos 40 Tá tranquilinho Depois disso Tá complicado Viu Quando chegou ali Uns 40 e 50 minutos Eu morri duas vezes Por quê Passei naquela fumacinha verde Então esses mods Aqui Tá Você pode até Estar trocando aqui Tá Beleza E eu trocaria Por mais vida Porque minha vida Começou a cair 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 Eu não sei se Se só com Se esses dois Funcionaria Mas Pra ficar Uma horinha Até de boa Eu até tenho aqui Gente Tá vendo Coloquei aqui O continuity Pra poder usar Minha dois O que eu fazia Primeira coisa Que eu fazia No mapa Usava dois Certo Pra ficar invisível Usava quatro Certo Ó Projeções Projeções Do oeste Serão criadas Para atacar Os inimigos Marcados Pela habilidade Use a habilidade De teleporte Para juntar-se As projeções Durante o ataque Eu não fiz isso Tá O que eu fiz Eu apertava o quatro Passava pelos inimigos Ele ia marcando Três, quatro, cinco, seis, sete Puxa mais ou menos nove inimigos Eu apertava o quatro De novo Ele ia lá A sombra dele Vai lá e finaliza Os inimigos Show O um Não usei muito Tá Então aqui Usei o continuity normal E o flowzinho Até eu tenho Gente O continuity priming E também tem aqui O nosso flowzinho Prime pra usar Confesso que eu fiz Ali uma horinha Vocês viram E não precisei Show Pus um pouquinho De força aqui Porque nosso inimigo Ele vai sofrer O dano Da nossa projeção E o dano de corte Ali 2.9 O alcance É 17 metros Você poderia Aqui gente Deixar um pouco Mais de alcance E eu farei Umas trocas agora Acho que eu tiraria Uma dessa aqui De amadura Tiraria um dos dois Aqui Colocaria um pouco De vitalidade Ou de alcance Eu colocaria um alcance Aqui E eu faria isso aqui Quer ver Vida Amadura e vida Eu tiraria Um pouco isso aqui E colocaria O alcance Aqui E faria essa mudança Aqui Certo Acho que Assim seria de boa Por que aconteceu? Até meia hora Eu não senti Dificuldade nenhuma Mas depois Tá complicado Então acho que Só essa aqui Essa mudança Aqui Já é suficiente Porque teria o que? Nossa urte Teria 39 metros Marcaria mais inimigos Próximos Então acho que Eu faria Essa alteração Se você não tiver Esses dois Prime Põe o Flow Normal E põe o Prime Contínuo Tem o Energy Size Energy Olha Rapaz Enrosquei aqui Energy Eu consegui 6 dele 3 na Nightwave 3 fazendo caçadinhas Com nossos amigos De Adelon Pus o Guardian Aqui também Porque não tem outros Mods Eu tenho pouquinho Tá vendo Eu tenho poucos Arcanes Então show de bola E vou mostrar um pouquinho Sobre o que eu estava usando Aqui Nossa Constantine Então lembra Conexão 2 Já aí A Plague Broken Wind E a nossa Plague Equipart Lembrando que isso aqui Está disponível Lá em Demos Nas Goloseimas Com a irmã Com a filha Vai falar com ela E você monta Essa arminha aqui Porque o que acontece Eu sou mais cia zero Mas Minhas armas Tanto esse kit guns Quanto as minhas aus Não tem mais cia Beleza Vou equipar de novo Aqui Essa kit gun Minha Eu fiz o tambor Vemm splicer Que é lá de Deimos E os dois punhos Aqui O punho e o carregador São lá de Fortuna O que acontece Essa arma aqui É muito forte Viu E eu fiz a mesma versão Dela Para uma secundária Está vendo aqui Uma secundária Então o que eu fiz aqui Usei o tambor Vemm splicer Mesma coisa Só mudei o carregador Está vendo O carregador E o punho Que é o tamanho De fortuna Show de bola Então você usa Então você usa Esse tambor E o carregador O carregador Que o stream E o punho Humble Certo Se você perceber aqui Aprimorar Opa desculpa Popo aqui Enquipar Está vendo Carregador Que o stream O punho Brash Então o punho Tá Lá em fortuna Quando você colocar o punho O punho vai mostrar para você Qual vai ser a arma primária E qual vai ser a secundária Beleza Então essa é a nossa Buildzinha aqui Com ela Você viu Está com um viralzinho Consegui matar os inimigos 100 E 10 Com essa Configuraçãozinha aqui Beleza E aqui também Eu matei level 80 e pouco Quase 90 Com a secundária aqui Show Até posso subir Um pouquinho mais Até dá Mas eu não tenho Tanto endo Porque aqui Se eu quisesse Pegar meus mods Aqui E deixar mais forte Tá Eu não tenho Eita Rapaz Mas se a zero Complicado Vem Mas se a zero Fazer conseguir aqui E aproveitei também Gente E fiquei escaneando os inimigos Tô aqui com o Helios Normal Se eu não me engano O Helios se encontra no seu dojo E esse foi a minha build Para poder escanear lá Beleza Então foi isso Que eu andei fazendo lá Escaneando meus inimigos E fazendo nosso X Versãozinha Mas se a zero Falou É Deu para ficar uma olhinha lá Deixa lá que o zinho no vídeo E até mais Esse aqui foi o nosso Ash Mas se a zero Ficando uma olhinha De sobrevivência E enterrorem E ainda Falou? Deixa o like no vídeo Tchau